Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui muito animada pra gravar esse vídeo, porque olhem isso, a minha parede nova de quadros, eu tô muito empolgada, vocês não tem noção, eu que fiz gente, eu escolhi cada imagem, assim, tem tudo a ver comigo, o gatinho é o meu favorito, gente, vocês sabem que eu amo gato, né, e quando eu vi a imagem desse gatinho eu não resisti, coloquei esmaltes, que é uma coisa que eu adoro, e procurei assim por cores que eu gosto, sabe, por exemplo, rosa, tipo um azul clarinho, assim, um turquês, eu amo esse tom, coloquei coração com listras que eu amo também, love em dourado, eu achei lindo, enfim, eu escolhi tudo a dedo mesmo, todas essas imagens eu que escolhi, eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar como é fácil, como vocês podem fazer também a parede de quadros de vocês, os quadros, as molduras, eu mandei fazer, saiu um pouquinho mais caro, porque eu também coloquei vidro anti-reflexo, apesar de que eu tô com duas luminárias gigante, aqui tá refletindo um pouco, mas se fosse um vidro normal, iria refletir mais ainda, né? Mas no final do vídeo eu vou dar outra dica pra quem, assim, quer fazer uma parede de quadros com uma moldura, assim, pretinha em volta, mas não tem, assim, muito dinheiro pra investir nisso, então eu vou dar uma dica baratinha no final do vídeo, tá? E eu vou mostrar pra vocês onde que eu escolhi essas imagens, como que eu fiz, eu espero que vocês gostem e se inspirem na minha parede de quadros, vamos lá conferir então? Então vamos lá, gente, eu vou ajudar vocês a fazer uma parede de quadros, primeiro a gente tem que procurar as imagens, você pode digitar no Google Wow Printable Free, que você vai achar várias imagens muito fofas, mas você tem que prestar atenção no tamanho da imagem, tá? Tem que ser uma imagem bem grande pra ficar uma qualidade boa, e no Pinterest também você vai encontrar ainda mais imagens, mas você tem que procurar por imagens grandes. Então, não baixe direto do Pinterest, você visita o site, e daí no site normalmente tem um link pra você baixar a foto, a imagem, no tamanho real, no tamanho grande, que vai ficar bom pra impressão, tá? Então tem vários sites, você pode escolher aí as imagens fofinhas que você mais gosta e baixar, tá? Normalmente os sites tem todos os links certinho, e eu vou indicar pra vocês esse site, se você é a mulher, se você quer fazer uma parede bem fofinha, nesse site tem muitas imagens fofas, foi da onde eu baixei a maioria das minhas fotos, das minhas imagens dos meus quadros, por exemplo esse cupcake, e tem vários tamanhos pra você fazer o download, são tamanhos grandes, que na hora de você mandar imprimir vai ficar um tamanho muito bom, essa da Torre Eiffel também, eu peguei desse site, a maioria das imagens dos meus quadrinhos eu peguei desse site, dos esmaltes, olha, ele fica um tamanho muito bom, e aqui estão todas as imagens que eu baixei, sabe? Eu fui baixando várias, e depois eu escolhi as minhas favoritas, tá? Então todas eu procurei baixar num tamanho assim bom, com uma qualidade boa, e daí eu fui para o Photoshop. No Photoshop eu fiz um arquivo, coloquei o sofá mais ou menos do tamanho que é aqui da minha casa, e fui montando, sabe? Como eu queria, com a moldura pretinha, fui montando mais ou menos pra ver se iria ficar legal, a ideia que eu tinha na cabeça, e ficou assim o resultado, aí eu imprimi, mandei imprimir em papel colchê, todas, e agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, esse é o antes da minha sala, tá? Eu mandei fazer os quadros com moldura preta e vidro anti-reflexo, tá? Então saiu um pouquinho mais caro, eles ficaram um pouco mais pesadinhos, mas eu acho que vai durar bastante, e vai ficar bem bonito também. Então vamos aos trabalhos, tirei esse quadro antigo, que a minha mãe adora, mas como tá muito velho, eu queria fazer algo mais moderno, né? E daí eu coloquei todos os quadros no chão, bem na frente onde eu queria colocar, colar eles, né? Pra ter uma noção de espaço, se iria ficar bom, como que eu deveria fazer. Então essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês, coloque primeiro no chão, mas bem rente, onde você vai colar na parede, tá? Pra você ter uma ideia das posições. E depois eu comecei a colar, eu usei essa fita dupla face, eu colei com fitas os quadros, mas você pode fazer furo na parede também, como você quiser. Eu acho que fita é melhor pra depois, se você quiser tirar, é só lixar um pouco a parede e pintar, né? Já se você furar, você vai ter que passar massa corrida e tal, por isso que eu optei pela fita dupla face. Os quadrinhos do meu quarto também colei com essa fita e eu acho muito prático. Na hora que você for colar, tem ajuda de alguém pra ver se você tá colando retinho. Eu colei tudo no olho mesmo, não ficou tudo 100% reto, mas olhando assim de longe parece que ficou perfeito, sabe? Então tem ajuda de alguém pra te orientar. Ah, vai mais pra direita, mais pra esquerda, pra cima, pra baixo, né? Pra você não fazer nenhuma besteira, porque depois que você cola na parede, pra tirar a fita com dupla face é mais difícil e tal, então é importante a ajuda de alguém. E eu fui colando os quadrinhos de acordo como eu fiz, assim, no chão, como eu mostrei pra vocês. E foi assim que ficou a minha parede de quadros, gente. Eu tô muito empolgada, muito feliz, sério. Eu gostei muito, assim, ficou do jeitinho que eu queria. Tô super feliz, então, pra vocês relembrarem. Esse é o antes da minha sala e esse é o depois. Super moderno, com quadrinhos fofos que ficaram na minha cara. Espero que vocês tenham gostado, gente. A dica que eu tenho pra dar pra vocês, que se não querem gastar muito dinheiro com quadros, seria mandar imprimir, tá? As folhas, como eu mandei fazer em papel colchê, porque ele fica mais grosso. Você pode mandar imprimir ou imprimir na sua casa em folhas sulfites também. E ao redor, vocês podem colocar fita isolante, sabe? Aquela fita pretinha. Vai dar a impressão, principalmente em vídeos, vai dar a impressão de que é uma moldura de quadro mesmo. Só vai matar quem for na sua casa e ver ao vivo e a cores, né? Mas é uma opção bem barata, que dá super certo também. Se você quiser mandar imprimir preto e branco, eu acho lindo também. Sai mais barato e uma parede de quadros só em preto e branco. Eu acho lindo, eu acho super clean. E é uma opção mais barata também aí pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu queria muito fazer essa parede de quadros também pra ter um cenário diferente pra gravar pra vocês, pra eu não ficar só no meu quarto, né? Já tá todo mundo cansado do meu quarto. Então eu fiz essa parede de quadros pensando também em ser um novo cenário pra gravar vídeos pra vocês. Eu tô muito empolgada, muito feliz, porque eu comprei essas luminárias aqui. Vai ajudar bastante pra gravar vídeos diferentes. Já falei demais, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E cliquem muito no gostei se vocês querem mais dicas de decoração, de quadros, enfim. Podem clicar bastante no gostei, porque eu adoro fazer esse tipo de vídeo. Não esqueci de se inscrever no meu canal, se você não é inscrito ainda. E também de me acompanhar nas redes sociais, né? Eu sou Jana Tafarel, com dois Fs no Instagram e no Snapchat, que são as minhas duas redes sociais favoritas. Então me segue por lá, que eu tô sempre conversando com vocês pelo Instagram e Snap. Eu gravo várias coisas do meu dia a dia. E é isso, gente. Já falei demais, tô uma tagarela hoje, né? Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!